E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo de The Sims 4 e dessa vez eu trouxe o desafio dos 7 bebês. Eu sei que eu tô em dívida com vocês porque eu parei um pouco com o canal, até porque as coisas ficaram muito pesadas na faculdade. E além disso, meu computador antigo, ele deu defeito e eu perdi absolutamente tudo que eu tinha nele. Então eu fiquei muito desanimada e eu não queria mais gravar porque eu tinha perdido as séries e tal. E aí agora eu consegui ter uma animaçãozinha assim, arranjar uma animação pra voltar a gravar pra vocês. E o que mais me empolgou foi o surgimento dos bebês no The Sims 4. Gente, tava faltando muito, eu tava com muita saudade dos bebês, eu tava jogando The Sims 2 em off, né, não tava gravando. Inclusive se vocês querem série de The Sims 2, só vai deixar aqui nos comentários, tá? E eu fiquei muito feliz com o surgimento dos bebês. E com isso eu trouxe um desafio que eu gosto muito de assistir, que eu assistia o pessoal do The Sims 3 fazendo. Que é o desafio dos 7 bebês e eu vou mostrar eles pra vocês, tá? Essa aqui é a Mia, eu coloquei ela pra ser a mãe dos bebês e eu fiz, deixa eu ver, uma, duas, três meninas e quatro meninos. Vou mostrar as roupas dela pra vocês. Mostra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela teve um pesadelo Pedi comida, você tá com fome? Você não tá com fome Ela tá fazendo o que? Tragarelar sozinha Deixa eu ver eles Ai meu Deus Brincar, não Não vai brincar com Com o vaso sanitário, não O Pedro tá prendendo? Tá, tá prendendo Vamos ver Luísa tá furiosa, por que gente? Não brinque comigo de brincar com brinquedos Vocês são muito bipolares Uma hora vocês querem brincar Uma hora vocês não querem brincar Gente do céu Essas crianças vão me deixar maluca Vixe, o que ele tá fazendo? Tá bagunçando tudo? Que troço Tem essa interação, gente? Brincar Eles tão ficando com fome Então eu vou Gente, eu quero Eu vou ficar maluca Eu vou dar pra eles Salada Vou colocar aqui Quem tiver com fome Dá uma porção Ai, deixa eu dar pausa Senão eu vou ficar doida Luísa, você Quer dormir? Escute-me De ser um bebê irritável Preste atenção em mim Tá, você Vem dormir aqui Luísa, você tá como? Com sono também Vem dormir aqui Ricardo Tá com sono E precisa brincar Mas ele vai dormir primeiro Vai dormir aqui O Luca Já botei pra dormir Você precisa comer E você Tá fazendo o que? Dançar Ele tá dançando Que trocinho E ela também Precisa se alimentar Gente E fazer as necessidades dela A gente tá esquecendo dela Não Você vai dormir Vai dormir Daqui a pouco você tá Aí reclamando Que tá cansado Vai dormir Pronto Crianças dormindo Esse é o momento De limpar a casa E trabalhar E comer, né? Ela tá comendo em pé Coitada Meu Deus Essas crianças acordaram já? O que que aconteceu? Cansado Então vai dormir Ai, eu vou ficar louca Dar banho de espuma Em Luca Vai Vai dar banho Nessa criança Deixa eu dar pause Que eu tô ficando doida Você Qual o seu problema? Vai dormir E você? Qual o seu problema? Dormir Então vai dormir E você? Teve pesadelo? Pronto Acho que agora foi Acho que agora foi Foi Eu vou dar pause Pra descobrir o que ela precisa Ela precisa dormir Ai Ela tá cansada Deixa eu colocar ela Pra dormir Antes que Ah, não Sério Gente, eu já volto Voltei, pessoal Eu fui trocar cama Porque a cama dela Não dava pra ela dormir Ai eu vou colocar ela pra dormir Cuidar das necessidades E ai eu já volto com vocês Tá certo? Os bebês já acordaram E Eles tão tudo sujo E vão acordar ela Então eu já vou acordar ela Pra dar banho Na Priscila Vou colocar aqui Pra ela dar banho Dar banho de espuma Em Priscila Porque a Priscila está imunda E ele Está com fome Dá pra ele Eu vou colocar aqui Me disseram que Os bebês pegam também Então eu vou colocar Pra ele comer Né Colocar pra ele comer Já que ele está Com tanta fome E ela está tomando banho Ó Gente Gente Essas interações Do The Sims Quadra Estão tão lindas Que troço Pronto Eles estão indo Comer sozinhos O cara está com muita fome O cara está com muita fome O que eu posso fazer Se eles não querem comer Ó esse aqui Esse aqui está dormindo A Luisa Vai comer Luisa Pronto Pronto Eles estão comendo Olha gente Eu vou ficar louca E como já tem muito tempo De vídeo Eu vou parar o vídeo Por aqui E é isso Vamos ver no próximo episódio O que vai acontecer Né Essa criançada está me deixando louca E mal começou Né No primeiro episódio Segundo Na verdade Porque eu coloquei O Criando a Família Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio Se vocês gostaram Se inscrevam Para não perder mais nenhum episódio Visitem o canal E pesquisem Tem vários vídeos legais E tal E deixem seu like Para eu ver que vocês gostaram Do desafio Um beijo no coração De cada um de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau